Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e gente, hoje eu vim trazer outro vídeo pra vocês de testando truques que eu sei que vocês gostam muito desse vídeo. Lembrando que se vocês querem que eu traga já outro vídeo, esse vídeo aqui tem que bater 7 mil likes pra eu trazer outro vídeo pra vocês. Também lembrando que todos os truques que eu testei nesse vídeo foram sugeridos por vocês lá no Instagram. Então, além de testar o truque que vocês pediram pra mim testar, eu ainda vou falar o Instagram, colocar o Instagram aqui do lado. Então, se tem algum truque de beleza do Instagram que você quer que eu teste, vai lá na minha última foto do Instagram e comenta qual truque que você quer que eu teste, que se eu gostar da ideia, no próximo truque eu vou testar ele e vou falar teu Instagram aqui, tá bom? Também peço pra vocês me seguirem aqui no canal, porque eu sempre tô trazendo coisas muito legais pra vocês. Mas agora, pessoal, sem mais enrolação, vamos ver se os truques que vocês me sugeriram lá no Instagram funcionam ou não. Pessoal, o próximo truque, quem sugeriu ele foi a Samia Franca, vou deixar o Instagram dela aí embaixo. Ela me sugeriu lá no Instagram. Então, obrigada, Samia, pelo truque. Eu, particularmente, acho que não funciona, mas vamos testar. É o seguinte, quando você não tem um removedor de esmalte ou acetona em casa, dizem que é só você pegar uma base, ó, de rosto, aplicar em cima da unha e com um algodãozinho ou um paninho assim, ó, você começar a esfregar em cima da unha que promete que sai. Gente, esses dias eu passei por uma aceitação dessa, não tinha acetona, eu precisava tirar esmalte. E vamos ver se funciona, ó. Segundo ela, você só precisa passar um pouquinho de base em cima da unha. Você vai pegar um algodãozinho ou um paninho assim e vai começar a esfregar essa base em cima da unha. e vamos ver se funciona, ó. Povo, eu esfreguei um monte e como vocês podem ver, ó, não saiu, ó, não saiu absolutamente nada. O esmalte ainda tá intacto ali, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, o esmalte tá intacto ali ainda. E eu fiquei por uns três minutos esfregando a base na unha. Então, talvez vá de base pra base, mas essa que eu usei agora não funcionou, não saiu nada do esmalte. Então, esse truque pra mim não funcionou. Pessoal, o próximo truque que eu vou testar foi sugerido pela Taa Jacobi. Gente, o truque que ela falou foi o seguinte, ó, você pega essas esponjinhas, que a minha tá super suja, essas esponjinhas de maquiagem, e você coloca ela em um papel filme. Eu acho que é papel filme que fala. Gente, ó, eu comprei esse daqui, sério, foi R$1,50, esse filme de PVC transparente aqui, ó. Daí você vai embrulhar a tua esponjinha nesse filme de PVC, e vai começar a passar no rosto, e isso promete que economiza base. Ó, peguei um pedaço aqui, pego a minha esponjinha, embrulho a minha esponjinha nesse papel filme. Ó, pessoal, embrulhei a minha esponjinha no papel filme, e daí agora você pega a tua base convencional e começa a passar ela no rosto. Ó, apliquei já uma quantidade no rosto, daí agora eu vou vir aqui com a esponjinha, que eu vou pegar um espelho pra mim ver. Pelo fato da esponjinha não absorver daí o produto, eu coloquei demais no meu rosto, ou seja, sempre quando você tá passando com uma esponjinha que não absorve produto, é bom você colocar menos do que normalmente você coloca. Povo, é o seguinte, o resultado não fica 100% perfeito, ficaria mais perfeito com a esponjinha normal, mas até que eu gostei bastante do resultado pra economizar base, eu super usaria esse truque aqui com a esponjinha e o papel filme, o papel filme já ficou bem sujinho, mas até que eu gostei bastante desse truque, então ele tá aprovado. Pessoal, o próximo truque que eu vou testar foi sugerido pela Ra Souza, que é o seguinte, é pintar a unha com batom. Ela falou que se você pegar um batom, passar na unha e depois passar uma base em cima, é como se fosse um esmalte. Então vamos ver se funciona. Vou começar a passar o batom em cima aqui da unha. Ó pessoal, passei o batom vermelho em toda a minha unha aqui, ó. Agora eu vou pegar uma base e vou começar a passar essa base por cima. Daí eu venho aqui, tiro esses excessos aqui e agora eu deixo secar. Pessoal, já passou uns 10 minutos, ó, eu não consegui tirar muito bem o excesso de batom aqui do lado, mas enfim, ó. Vou pegar aqui, ó, e ó, a base secou, olha, como podem ver, não saiu nada, olha. E até que tá bem bonitinho, o vermelho ficou bem bonito até na unha, olha. Então, gente, surpreendentemente esse truque funcionou, ó, secou bem certinho, olha. Não tá saindo e até que ficou uma cor bem bonita. Então esse truque, olha, super deu certo também. Pessoal, e o próximo truque, quem sugeriu foi a Ma Schneider, esqueci que fala seu nome, amiga. Ela falou que é pra enrolar o cabelo com meia. Tem muitos jeitos de enrolar o cabelo com a meia, só que eu vou testar aquele que a Nina Secrets já fez, que é esse que você coloca aqui na cabeça e vai enrolando o teu cabelo aqui. Eu confesso que eu já testei fazer esse truque há muito tempo atrás, quando ela lançou esse vídeo, e no meu cabelo não deu certo. Eu acho que nessa técnica, esse truque, fica mais bonito com cabelos curtos, e o meu é meio longo. Então eu acho que foi por isso que não ficou pequeno, atrás ficou bem estranho. Mas eu vou tentar fazer de novo, olha. Você pega um pedaço do teu cabelo e vai passando por dentro aqui, olha, dessa tira. Gente, lembrando que esse fio aqui, ó, essa fita aqui, essa meia, eu recortei da cintura de uma meia calça aqui, olha. Mas você pode pegar uma meia calça mesmo, sei lá, gente. Daí você vai pegando mechas do teu cabelo, ó, e vai passando por dentro dessa fita aqui. E vai enrolando desse jeito aqui, até você enrolar teu cabelo todo. E vamos ver se dessa vez dá certo esse truque pra mim. Ó, pessoal, já fiz aqui, ó, em todo meu cabelo. Não consegui fazer nesse toquinho aqui. Já fiz aqui no meu cabelo todo. E daí agora são 7 horas da noite. Eu vou dormir com ele no cabelo, por causa que essa meia aqui é muito confortável dormir assim, olha. Então não é igual bobs, assim, sabe, que dói pra dormir. É bem confortável pra dormir. Então eu vou dormir, e amanhã de manhã eu vou tirar essa meia com vocês, pra ver se deu certo ou não. Então, pessoal, já é dia seguinte. Como podem ver, eu dormi aqui com ele, ficou todo cagado. Mas, enfim, vamos ver se funcionou. Olha, mas ainda tá presinho aqui, bem, ó, em alguns lugares. Então vamos ver se funcionou, né, gente? Tô morrendo de medo, ó. Vamos ver. É meio difícil tirar, confesso. Fiz um nó no meu cabelo. Bem, acabei de tirar. Meu cabelo ficou um pouco embaraçado. Tipo, na verdade, muito embaraçado, olha. Muito embaraçado. Calma, gente, eu vou tentar dar uma penteada nele. Nem que disfarça um pouco os cachos, né, sei lá, as ondulações. Eu vou tentar pentear um pouco, porque tá muito embaraçado. Pessoal, ó, já pentei um pouquinho e o resultado ficou assim. Tipo, vocês tão vendo bem? Ficou umas ondulações bonitas, naturais, mas, gente, não sei. Eu acho que esse truque, ele funciona bem melhor com o cabelo curtinho, assim, sabe? O meu é muito comprido, daí eu acho que não deu certo. Aqui em cima, até que tá onduladinho, mas as pontas, ó, as pontas até que tão bem lisas, pra falar a verdade. Então, gente, esse truque, particularmente, pra mim, não deu certo. Deve ser porque meu cabelo é muito grande e porque eu tenho muito cabelo, eu tenho cabelo muito volumoso. Então, talvez, não tenha funcionado por causa disso. Talvez pra vocês funcionem, mas eu não faria de volta. Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se vocês querem outro vídeo de testando truques, já peço pra vocês clicarem no gostei porque eu só vou trazer outro vídeo. Se esse bater 7 mil likes, já peço pra vocês se inscreverem aqui embaixo porque eu sempre tô trazendo coisas muito legais pra vocês aqui no canal. E, gente, eu também peço pra vocês me seguirem lá no meu canal de vlogs que eu sempre tô vlogando pra vocês lá no meu dia a dia. Então, me sigam lá no meu canal de vlogs que o link sempre tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho